Oi pessoal, tudo belezinha? No vídeo de hoje tem Festa do Quitute! Saudade que eu tava desse evento. Se você chegou nesse vídeo é porque você pesquisou sobre esse evento maravilhoso que acontece na cidade de Jaboticabau todo mês de julho. É gente, esse é o evento não, essas são as capivaras que estavam tomando só. Nós deixamos o carro bem estacionadinho na rua guardado por 10 reais. O senhorzinho cuidou dele pra gente. Vem ao lado dessa praça central lá. Bom, essa é a entrada da Festa do Quitute. Quanto tempo fazia, em dois anos tem essa festa. Parou. Esse chupinho era 10 reais, um litro de chupo. Vocês acreditam ou não? Era 10 reais. Gente, a Festa do Quitute, ela fica localizada lá em Jaboticabau no recinto de exposições fora Carolina. Todo mês de julho, ou então fiquem atentos. Vou mostrar pra vocês tudo além da festa, o que é o parque, as guloseimas. Olha, gente, as guloseimas, que delícia, gente. São os doces que tem nessa festa. Esse é o parque. Quanto custava pra ir no parque, gente? No parque era 40 reais, 5 criança podia ir e 5 brinquedos. A gente tem dois filhos? Tá pra dois, né? Então eles aproveitaram bastante o parque. Olha lá, mamãe e papai só na cachaça, gente. Só no chupo. 10 reais por litro de chupo. Vocês acreditam nisso? Não aprendi? Pula, pula, pula. Olha o hotel só no pula, pula. A gente foi no sábado, um pouquinho tardezinha, pras crianças poderem aproveitar o parque. Porque é um horário assim, pra quem tem filho, pra quem vai fazer esse esquema. É a melhor coisa pra poder aproveitar o evento. Porque de noite aquilo lá ferve. Gente, é muita gente. É muito gostoso esse evento. O que é o brinquedo vamos agora? Agora? No crazy dance. Crazy dance, bora lá. Uh! Rock e roll! Bom, rola só do tipo de brinquedo. Maluco, doido, que virou de ponta cabeça. Minha filha não tem medo. Eu sou... Adoro parque de diversão, mas que virou de ponta cabeça não é comigo, gente. Oh, delícia. Que gostoso um parque, né? Seu kamikaze. Você tem coragem de kamikaze? Não. Nem um pingo, mas a Nath é corajosa. Eu sou... Eita. É o que você está falando? Eu sou daqui. É o momento. Eu sou daqui. Eu sou daqui. Eita. Eita. Olha esse brinquedo disco. Vocês já ouviram falar nesse brinquedo disco? Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha ido, nem vou. Mas a minha filha foi. Loucura, loucura, hein? Pra quem gosta é um prato cheio. É muita emoção. E a adrenalina. Agora, gente, euzinha fui no trem fantasma. Adoro isso, gente, ó. Vamos lá. Vou contar um segredinho pra vocês, mas vocês não contam pra ninguém não, viu? Eu achei esse trem fantasma bem escuro, viu? E eu achei mais assustador do que eu fiz no próprio parque Robiari. E faz de nada pro parque, viu, gente? Não fala, ai, parece meio bobinho. Mas é muito bobinho não, viu? Dava um sustinho, viu? Então, ó, valeu a pena esse ingresso no trem fantasma. Eu sei que gostei do trem fantasma desde pequena. Escuro era, viu, gente? É um tchauzinho. É escuridão. Ó o pai, ó o pai. Papai! Papai! Pai, ó o pai. A bruxa, papai! A bruxa, papai, assusta! É! É! Ah! Ai, ó o papai! Que gostou? Papai! Além de brincar, a gente vai no parque. A gente vai em festa pra quê? Pra comer. Batata, pizza de cone. Lanche. Tem pra todos os gostos e pra todos os bolsos, gente. Olha só, a Prefeitura de Jabuticabau, esse ano, não cobrou pro pessoal das barraquinhas colocar as suas barracas e os seus treles no evento. Olha só que bacana. Gente, além de muito doce, aqueles doces de festa, tradicionais, tinha de tudo, gente. Essa é a parte nobre do evento. É onde as entidades colocam as suas barracas, tudo bonitinho, tudo lindo. Eu mostrei pra vocês o evento por fora, mas o evento por dentro também é muito top. Eu não deixei de comer a minha banana flambada de todo ano. E o melhor do evento é porque é em prol da caridade, pessoal.